Coruja gravações Chavosca gravações Vitrym Na melhor gestão É a onda do verão 9, 9, 35, 35, 35 Bala topia, mas cinco produções É o Vitrym que tá lançando Esse é o novo passinho É o Vitrym que tá lançando Esse é o novo passinho É o Vitrym que tá lançando Esse é o novo passinho É o Vitrym que tá lançando Esse é o novo passinho É só girar a mãozinha É só girar a mãozinha É só girar a mãozinha No passinho do pedalinho É só girar a mãozinha É só girar a mãozinha É só girar a mãozinha No passinho do pedalinho Vai, gira, 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 gira Tá gostoso! Passinho do pedalinho Vitor Rancho é o CBS Gira, 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 gira Não para, vai Gira, gira, gira Vai jogando a mãozinha ai pai Vai no peda ali ó Vai no peda, peda, peda Vai tira, tira, tira E no peixe Viola ai pô Se aplica Pra entrar na onda vai se aplica Vai vai Pra entrar na onda se aplica Pra entrar na onda Da Bendo gosta Rafaela, chega Vem no passinho Se aplica Cristian Bell gosta Vai Frank Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Putaria, vai Gira, gira, gira Vitrinha, velha E parece a parada Na frente do paredão E faz girando E faz girando Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Viola, viola É o Vitrém que tá lançado Esse ano do passeio Vitrém que tá lançado Esse ano Parece a parada do carnaval Imagina a gente descer na avenida todo mundo nesse passinho Ópa aí Anji Opa aí Budifácil Só os blogueiros de plantão Cheva Rafaela Esse é o novo passinho É só girar a mãozinha Gira a mãozinha Gira a mãozinha no passinho Gira a mãozinha no passinho Gira, 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 gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira É só girar a mãozinha Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira bó Ai-ai-ai-ai-ai Sża briga-vai... Vai CQue, vai, 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 vem, vem E pra entrar na onda, e pra entrar na onda E pra entrar na onda pra fazer o novo pacinho No novo pacinho, no novo pacinho do meu dominho Tu peda, 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 peda... Eita porra! Pedi e tudo, e eu vou que tá na... Pedi e tudo, gira, 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 gira... Pedi e tudo, gira, 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 gira.. Não para mais! Que pedalinho é isso, véi? Vestirando Ritrim Na melhor gestão Coruja gravações Mais uma, mais uma, deixa eu soltar mais uma Ritrim Na melhor gestão Eu trinei Eu trinei Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Paella Rafaela contou pra Ana Que contou pras amiga dela Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela contou pra Ana Que contou pras amiga dela Que minha bota debruta Que aqui minha bota debruta Igual o tu não tem Vandito mal, mas com carinha de neném Vandito mal, mas com carinha de neném Vem Vai, embaixo do rádio Vai, self-ointing Vai, calma, vai, calma Compai o cairão, протendo o foco, retendo o foco Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela contou pra banda que contou pras amigas dela Rafaela contou pra... Juliana! Rafaela contou pra banda que contou pras amigas Que aqui minha bota de bruta Que aqui minha bota de bruta igual outro não tem Eu fui perdido o mal, mas com carinha de bebê Mete bem, vem! Mete bem, vem! Mete bem, vem! Mete bem, vem! E anjil gosta! Mete bem, vem! Mete bem, vem! Vai, vai! Mete bem, vem! Mete bem, vem! Mete bem, vem! Mete bem, vem! Mexe bem, vem, mexe bem Vem, mexe bem Vem, mexe bem Vem, mexe bem Porra, opa aí Antes da frente do paredão, como é que a gente fica naquela onda multidona? Ai menina vem metendo a mão, como véi? Porra, na mãozinha, na mãozinha assim Gira a mãozinha, na mãozinha, vai Gira a mãozinha, na mãozinha, isso vai Gira a mãozinha, isso, vim te balançando, gira aí Vai no passinho da mãozinha, vai, no pedalinho Vai no pedalinho Vai no PETA 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 legal Vai no pedalinho Gira, 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 gira Galama no operação Vitor Julcides Gira, 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 gira Viola aí que eu gostei, Viola aí que eu gostei, Eric Porra, Eric, do nada Porra, que parada é essa, velho? 99353535 Fala com a firma A cinco, pra dois anos Conte No passinho da mãozinha, vai E vai girando, tá? E vai girando E vai girando Vai no passinho da mãozinha, vai E vai girando Gira, 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 gira Gira, 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 gira No passinho da mãozinha, pô, vai lá a visão, ó Gira, gira Você só briga lá de frente, vai de frente pra outra, vai lá Fechinho Gira, gira, gira DJ, a voz Gira, gira, gira Fechinho Vem sem, na melhor gestão, pô Fechinho De boné pra frente, de pistola na cintura Fico saliente com bandido de postura Na treta só vai dar eu E o meu gostoso Marquinhos Faredão Calma, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Fica, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Eu não vou tirar Eu não vou tirar Eu vou socar Vitor, Angel, Silêncio Eu treino a melhor gestão Soca, soca Soca, soca Soca, soca Soca, soca Fica de 4 e não para, vá lá Soca, soca 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 Imam Vitor,ented, Weekly Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Eu não vou tirar, eu vou socar o soca… Soca, 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 soca. Fui, foi, fã! Soca, 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 soca O pivete da cerveja gosta Vitrein Abelagestão Teto espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, empobado, semendo baixinho Com amor e com carinho, faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Vem no chup, chup, babando e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, faz o Vuk, 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 Vuk Faz o Vuk, 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 Vuk Victor Hans é o CBS Faz o Vuk, Vuk, faz o Vuk, 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 Vuk Faz o Vuk, 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 Vuk Porque você Bota o mc supportive Poruta a gravação Chega do nosso grupo Ponto rosa língua amor Llampe a cabecinha Llampe a cabecinha E vai no chupo chupo E show Chupo 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 Eita pai Vai no chupo 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 abaná S10 maluco Quatro gelado, com a mão na bomba, fumaça no vento Quatro gelado, do banco, 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 do banco Você é entubado, por um lado, de outro, tem medo, batido Com amor, com carinho Vai, seu bole, vai! Vitor Rancho, El Cidias Toma saca de canais, El Cidias Assim com o Tradução Kud Muniz Pabalão Pra sair comigo tem que pagar minha marquinha Pra sair comigo tem que pagar minha marquinha Me fode todinho, me fode todinho Me botar de quatro vai socar meu bucetinho Me botar de quatro vai socar meu bucetinho Me fode todinho, me fode todinho Me botar de quatro vai socar meu bucetinho Me botar de quatro vai socar meu bucetinho Me fode todinho, me fode todinho Me botar de quatro vai socar meu bucetinho Me fode todinho, me botar de quatro vai socar meu bucetinho Tô de fácil Vamo brincar de soco, soco, bate, bate Chama a Bianca Chama a Ina, pô Chama a Vitória, vá Ó Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, vira, soco, vira, soco, vira, soco, vira Vitor Rangel, CBS Soco, vira, soco, vira Vai ser mãe, vai, vai É o trídeo, na melhor gestão Soco, vira, soco, vira, soco, vira Viola, viola, viola Porra, sua amiga errou, não foi? Sua amiga errou, foi? Chama ela, ensina ela aí primeiro, porra Isso, isso Ó, deixa eu falar É soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, vira, soco, bate, vira Soco, 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 bate, soco, vira Soco, bate, vira Seu cú vira Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Minha amada Pega ela a pizza Pega ela a pizza Minha amada Ai, ai, ai Senta lá Ai, ai, sempre lá Vitor, Angel, Cidê Senta lá Ai, ai, ai Senta lá Senta lá Senta lá Ah, gostou Senta lá Vai, vai, imperador Senta lá Vai, vai, vai Senta lá Deixa na viola aí, vai Deixa na viola aí Esperador E imperador As cinco produções Conte Bom, então tá maluquíssimo aqui do lado da PQ Opa aí, cadê aí, opa aí Te comi a casa toda Te comi a do bando Te comi na casa toda Te comi o dia inteiro Te comi na casa toda Te comi o dia inteiro Vai, me conta agora Qual que é seu desespero Vai, me conta agora Qual que é seu desespero Vai, me fode no banheiro 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 Original, original, original Vai, me fode no banheiro 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 Vai me esconde Derrete paredão, selva paredão, RG paredão Golzinho do Lope, Jaquil Cedeste, Nequil do Celta ama Minha amada, minha amada, minha amada De onde estão as divulgações, Vitor Cedeste Te comi na casa toda, te comi o dia inteiro Te comi na casa toda, te comi o dia inteiro Vai me conta agora qual que é seu desespero Vai me conta agora qual que é seu desespero Vai me fode no banheiro 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 Vai me foge no banheiro, vai me foge no banheiro Vai me foge no banheiro, vai me foge no banheiro Suas vidas horríveis, coruja gravações Vai me conta agora qual que eu é seu desespero Vai me conta agora qual que eu é seu desespero Qual que eu é que eu quer que eu é que Quer que eu é que eu quero, quer que eu conte Chama ela aí, chama ela aí é VIP Minha amada, minha amadinha Amada Vai me foge no banheiro, vai me foge no banheiro Vai me foge no banheiro, vai me foge no banheiro Vi treino a melhor gestão lá Vai me foge no banheiro, vai me foge no banheiro Vai me foge no banheiro Vem buscar o banheiro Vem buscar o banheiro Vem buscar o banheiro Oh Brincando vai dar 9 horas, eu e a novinha brincando no quarto De 4, de 4, de 4, a novinha de 4, de 4, de 4... Brincando no quarto, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4... Vitor Angel Cidense De quator, de quator, de quator, de quator, de quator Obrigado, passou De quator, de quator, de quator, de quator Viola aí, viola aí, viola aí No luz da gravação Chavãs e gravações É a banda dos paredões, porra É o trilho, hein Vitrém Da melhor gestão A ideia é toda sua, meu velho Da dedo, bade, o paredão Brincando, brincando, vai dar nove horas E a novinha brincando no Brincando, brincando, vai dar nove horas E a novinha brincando no Brincando, brincando, vai dar nove horas E a no...prepara, pô De quator, de quator, de quator, de quator Fofoca, salvador, bora Chacoalha essa bunda e não fala, vai, vai, vai De quator, de quator, de quator, de quator F7, paredão, bora Desça na viola, desça na viola Daí é de fofinho o paredão Bora pra brincadeira Soco, soco, bate, bate Isso Vira pra sua amiga, vira pra sua amiga aí Isso, uma de frente pra outra, na frente do paredão, pô Ó Hein, Nelson Cortes Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Soco, bate, vira, vira Soco, vira Vocêoster, ser, 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 serbi Vitor Angel C.D.S Sou coveiro Sou coveiro Sou coveiro Sou coveiro Sou coveiro Olha mais uma vez, velho, porra, é essa? Eu sou maluco Eu meto as peradas fora de normal Ai, parou daí E, senhor Lucu, lucu E, man, se eu fumasse uma parada, velho Porra, você assaltar é maluquice Lucu, lucu Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vera Soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Agora non perovora pra virar, vai vida, vai vai Vindo Soco, vira, soco, vira, soco, vira, soco, vira Suco, vira, soco, vira, soco, vira Marcelo Capas Marcelo K, rapaz Sou cumprida, sou cumprida, sou cumprida, sou cumprida Levanta na viola aí, velho Curu da gravação Cadê a Mirelle, velho? Chame-me aí, chame-me Oi Mirelle Oi, treino Cadê aquela parada que eu te mandei no zap lá, porque a gente empurra Se lembra, velho? Se lembra, velho? Faz aí, faz aí, faz aí, faz aí Golfe, paredão Te deixo nervoso sem tom de quatro Te deixo maluco sem tom de quatro Te deixo nervoso sem tom de quatro Vai, Davi, vai, Davi Que voz é essa, velho? De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Vitor, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Vitor, Rancel, se diz Fofoquei esse Brasil De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Vitor, de quatro, de quatro, de quatro O Mirelle, Mirelle, Mirelle Fala essa parada aí pra gente entender aqui no paridão, pô Te deixo nervoso sem tom de quatro Te deixo maluco sem tom de frente Vitor, de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro Vai, 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 não para, pô de quatro , de quatro , de quatro, de quatro , de quatro , de quatro , desça na viola ai , desça na viola ai bota o rosa ali igual amor lambia cabecinha da granddaughter bota o rosa ali igual Tá? Vai, não. Vai. Olha Pobo Vitor Handsel, CDS. GS, GS-Faredão. Mais um CD no seu paredão Vi treino a melhor gestão Dá dedo, pátio Mulher, deixa eu te passar a visão Ela gosta que eu te chame de chuca Eu gosto Gosta que eu te chame de chuca Puxa o seu cabelo Aquela onda louca Você fica de conta do tapar a sua bunda Quase que eu te chame de chuca Eu gosto Quase que eu te chame de Que puxa o seu cabelo Aquela onda louca Você fica de conta do tapar a sua bunda Vai, machuca Fora essa xareca, seu filho tá puta Vai, machuca Fora essa xareca, seu filho tá puta Vai, machuca Puxa o seu paredão Vai, machuca Vai, machuca Fora essa xareca, seu filho tá puta Vai, machuca Eu gosto... Acho que eu te chamo de... Adoro... Adoro... Que ela anda louca, você fica de go... Vai, machuca! Fora essa xariga sua filhuta! Vai, machuca! Fora essa xariga sua filhuta! Vai, machuca! Fora essa xariga sua filhuta! F4, tu olha! Vai, machuca... Vai, machuca! Fora essa xariga sua filhuta! Vai, vai, tira a roupa Vai, tira a roupa Vai, vai, tira a roupa Vai, tira a roupa Produções!